o 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 de 30 pessoas e 100 mil reais só para ter essa experiência mas o 2 foi uma experiência muito mais de direção eu fico que o debate é sobre o cinema trash, então eu acho que a parte 2, ela está bem na linha entre o trash e o não trash porque a gente tomou muitos cuidados para a estética do filme, então eu não sei, eu acho que o público está mais qualificado do que eu para classificar o filme como trash ou não e as outras pessoas que trabalharam então eu fiquei até interessado em saber o posicionamento do Rodrigo em relação a isso mas na amostra ele entrou na parte trash talvez se a gente fizer o trash ele já entre como drama, não sei mas é bom falar que o nome é trash ou cinema de gênero ou cinema de gênero então pode ser uma coisa ou outra eu acho legal essa divisão do título da sessão porque eu não gosto de qualificar uma coisa como trash, a não ser que seja trash de verdade, assume essa estética, entendeu mas acho que o seu filme não passa pelo trash não eu acho que ele está numa coisa tem lapsos, né não, deixa eu dizer que ele talvez teve problemas ou outros assim, não tem umas imperfeições ou outras mas tá, eu acho que você deu um salto muito gritante que bom aí vocês que sabem eu sempre falo no canal quem saiu o canal que o feedback do público é o que determina o que o filme realmente é não adianta eu ter pretensões de que ele é alguma coisa e se todo mundo quer assistir e achar outra então o público acaba decidindo no final das contas por isso que eu faço questão de ir nas exibições e de ver a reação uma coisa que eu tenho notado muito é que as pessoas ficam muito sérias depois da Capital 2 em todas as exibições que eu fui até agora é um silêncio depois do filme não sei se é pela carga gramática ou se o filme é ruim ou se é porque ele é entediante ou se é porque vocês estão com dó da mensagem final com dó da personagem não sei as pessoas ficam acatadas de falar então aproveito e deixo aqui essa pergunta no ar eu tenho uma resposta talvez é porque o filme acaba imediatamente tem aquela época eu acho que se fosse uma coisa de acabar talvez seja mano, tem uma coisa que aqueles créditos finais dão é porque no 1 era bem claro a frase final do filme era a vida é uma merda e aí os húbis pegam e entra um rock'n'roll pesadão e acaba então ou a pessoa falava nossa que lixo ou a pessoa estava rindo então era uma reação e aqui não aqui fica aquele sabe e aí você fala será que entendeu fica difícil de ler o público e é uma constante em todas as exibições é isso alô? sim e aí Rodrigo foi uma coisa muito traumatizante primeiro para você ficar tão na dúvida sem se fazer o segundo não, a questão é do primeiro que foi realmente trabalhando há três anos né a gente falou e como era basicamente eu e o Bellat fazendo tudo numa produção era muito cansativo então seus finais de semana minhas roupas o meu cheiro já tinha tudo mudado o cheiro de sangue o Bellat sabe a gente vivia extremamente fedido assim de tanto sangue eu já não tinha mais camiseta não tinha calçado porque isso era roupa de zumbi figurinha a gente construía muita coisa e a gente foi filmando 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 e o filme ainda demorou um ano para ser editado então era uma situação muito cansativa mas o que cansou mais assim porque eu tenho eu gosto do filme eu gosto de ter feito A Capital 1 ele repercutiu passou em vários lugares até hoje é exibido mas é que foi exatamente no início acho que do boom dos filmes de zumbi das superproduções dos seriados e a qualidade do universo do filme de zumbi dessas produções aumentou exageradamente porque a gente conhecia o cinema do Romero o filme de B o filme de baixa produção de repente você vê uma grande produção com lançamento mundial com o Brad Pitt atuando num filme de zumbi aí você fala caramba como é que a gente vai chegar perto disso agora as nossas referências eram pequenas de repente elas se tornaram grandiosas principalmente com Walking Dead o Walking Dead levou o patamar o seriado para você tentar ser igual ao Walking Dead é impossível você vai contar histórias pequenas eu acho que o que a gente melhorou no segundo foi exatamente isso a gente começou a usar os nossos problemas que era a falta de recurso utilizando os zumbis mais pontualmente com a questão de não querer utilizar uma maquiagem que seja extremamente cara ou absurda mas usar a luz e sombra a narrativa que era coisa que a gente não pensava muito no primeiro a gente filmava as cenas de zumbi de dia no sol meio dia impossível ser qualquer maquiagem que a gente tentasse fazer fosse real fosse crível para aquele universo e aí a gente com esses oito anos quase de diferença entre um outro a gente já tinha entendido isso que o cinema é isso trabalhar a narrativa a fotografia e com a pouca produção que a gente tinha mas com a qualidade das pessoas que estavam trabalhando com a gente a gente conseguiu elevar a qualidade do segundo mas não é mérito do Belote é mérito da equipe e uma coisa também fundamental foi a melhoria da tecnologia também uma câmera melhor imagino que isso também além da experiência tem três é, três câmeras o que acabou sendo um problema porque aí de novo aí na experiência minha eu achava que se eu filmasse tudo com três câmeras simultaneamente eu ia ter três vezes mais ângulos e as minhas possibilidades na hora de editar iam ser iam ser uso B ou C mas aí tinha um monte de quebra de eixo e isso acabou complicando a edição mais do que ajudando mas a cada filme você aprende então não usem três câmeras simultaneamente o máximo duas plano e contra plano não precisa mais eu tô ficando muito atento com essa coisa do eixo depois você estuda melhor porque dependendo da maneira que você filma vai parecer que tá mostrando todo mundo divertido não vai te fazer sentido fiquem de olho nesse tipo de coisa então quando a gente tinha um aqui um aqui e um ali não dava não, a gente bota um pouquinho corta pra B corta pra C fica dinâmico não, não fica quebra o eixo e destrói o diálogo então de novo fazendo e aprendendo então a pergunta por que você praticamente não mostra Brasília o primeiro porque a gente exagerou nisso no primeiro o primeiro era a obsessão tem que mostrar o ANB a catedral o congresso o oixão todos os cartões postais de Brasília estão no primeiro e nesse como se passaram muitos anos e a ideia era pra ser um mundo destruído a gente falou não precisa todo mundo sabe quem é Brasília a gente já mostrou tudo então agora o que a gente queria fazer que não funcionou no primeiro filme é criar a ideia de um mundo morto de um apocalipse pra isso é muito mais difícil por exemplo você filmar o congresso e destruir o congresso digitalmente que o Esmeralda até fez no finalzinho do que achar lugares realmente abandonados e filmar lá é muito mais eficiente fazer isso então é uma questão de construção de mundo e se ligar são todos em Brasília ou estão em cidade saté muita coisa sobradinho a gente foi pra isso a gente rotou a gente deu sorte também de vários locais aqui no DF estar em abandonados a gente tem um hotel no centro de Brasília abandonado a gente tem hospitais no Lago Sul abandonado são dois a gente tem também espaços na Asa Sul e em algumas regiões aqui periféricas do plano piloto também tem esse ambiente meio rural que ajudou mas acho que a grande grande mérito do filme são esses locais também que o Esmeralda encontrou alguns eu encontrei outros e filmar nesses lugares assim você ter um local um espaço desse a gente deu um azar que quando eu olhei a gente foi lá visitar a locação do hospital o hospital ainda tinha marca, equipamento estava tudo lá dentro ainda e estava abandonado ficava no Lago Sul mas quando a gente foi filmar depois de uns 3, 4 meses as coisas já tinham sido retiradas mas tinham pessoas morando lá e isso dá essa ideia do mundo após apocalíptico e que funciona bem melhor e o grande achado também foi aquele hotel no centro de Brasília abandonado onde a gente filmou o início do filme que foi a parte inicial toda do filme que foi filmado lá a gente já pode partir para a pergunta sim mas teoricamente o microfone ah lá está passo para ele passo para ele já que o Rafa está aqui quem está na frente vai ele então vai boa noite boa noite tipo assim eu achei legal o filme eu prefiro o primeiro filme vou ser sincero com você eu não achei esse filme ruim mas ele para mim não é um filme de terror isso aí eu vou te falar não é para ser abertamente mas esse que eu acho que foi o erro porque eu me senti logrado porque se eu entro para ver um filme de terror eu quero um filme de terror porque eu acho o seguinte ele é legal esse negócio de orçamento isso aí não tem nada a ver pelo amor de Deus se você for nessa não faz nunca só tem projeto que eu só estou realizando agora isso aí é complicado mesmo o que eu vejo assim eu gostei do filme eu acho que a narrativa não é tão legal e eu senti uma falta muito grande nos personagens tem um certo momento que eu olhei no filme cara, cadê os personagens desse filme? uma opinião minha quando eu estou vendo um Hulk Dead um filme do Romero eu sei que são outros orçamentos outro gênero mas eles também firmam com poucos recursos eu vi esses personagens eu não vi esses personagens no Capital eu prefiro o primeiro Capital dos Mortos eu acho que foi bem melhor a narrativa era bem melhor fluia mais eu não senti tanto um clima de fim de mundo você me desculpa mas eu não eu não senti no primeiro eu senti mais eu senti bem bem mais não, não é pergunta porque eu não eu não tenho eu estou falando a impressão que eu tive mesmo entendeu? mas eu acho o seguinte é um grande filme eu acho que o erro da gente não ter cinema de gênero o filme de terror é justamente por isso é muito pouco feito a gente não tem coragem de fazer esses filmes é uma coisa que eu vejo muito nos americanos e europeus eles fazem eles não estão nem aí para as opiniões alheias eles vão e fazem mesmo uma coisa que eu acho extremamente errada aqui no Brasil parece que a gente ainda está nos anos 60 os caras querem fazer o filme igual o Glauber igual o Sarraceni não acho que é errado eu acho que eles têm suas estéticas eles devem ser estudados mas se você for perguntar para qualquer estudante ninguém vai te citar Jorge Romero John Carpenter John Carpenter mesmo era uma grande influência que eu acho é um cara que filmava com pouco orçamento nunca se deu bem nos grandes estudos mas seus filmes foram sendo redescobertos nos passados dos anos eu acho que o erro do Brasil é esse vocês ficam aí reclamando de orçamento não é aí orçamento você não faz nada se você for nessa é prática mesmo e hoje tem um crítico aqui que vocês devem ser ser chamado Rubens Evaldo Filho não, não tem pergunta o erro do Brasil é esse ainda tem as viúvas do Glauber Rocha na minha opinião enquanto a gente não admitir tem os filmes de terror tem os filmes sci-fi é por isso eu acho que o debate é para isso não é só pergunta não é? eu também tenho que expor meu ponto de vista eu acho o seguinte tem que se praticar mais esses filmes isso que se deve fazer não só de zumbi tem invasões de alienígenas que você também poderia fazer filmes de lobisomens de vampiros mas a gente não pode ficar só nesse se isso não começa não, você está rindo aí mas se isso não for praticado isso não dá certo igual mesmo agora tem a Globo Filmes que não vai fazer esse tipo de filme e eu não tenho nada contra eles vejo os filmes deles sem problema assim como da nossa filme livre também não tem nenhum problema mas se continuar esse ritmo não vai ter vocês me desculpem vai ficar um segmento muito pequeno mesmo enquanto a gente pensar que é só o filme europeu é porque aqui no Brasil tem realmente poucos filmes que chegam no mercado no cinema de shopping no cinema comercial você tem uma produção muito grande de cinema de terror de horror se você procurar hoje em dia tem um produtor chamado Rodrigo Teixeira os últimos filmes que ele tem feito ele tem buscado cinema de gênero ele tem lançado comercialmente só que ele lança em 5 salas em 10 salas mas se for procurar tem esses filmes que trabalham em gênero e trabalham em diversos tipos de gênero não vai surgir um cara igual a Mojica não, sim mas aí também seria uma viúva do Mojica tem outras pessoas que produzem agora como Marcos Dutra Juliana Rojas tem pessoas que estão pensando nesse tipo de cinema desde o povo e isso agora recente de 2010 pra cá tem pessoas que estão trabalhando isso e se a gente for buscar o cinema nacional tem exemplos enormes e filmes incríveis não vai mais admitir que tem mais filme de arte do que filme de terror não, mas é a questão de onde você busca por que vocês nunca admitem mas é porque é de onde você busca por exemplo você se sente frustrado de não se ver identificado no cinema eu também me sinto frustrado por isso que a gente faz o nosso filme a gente faz um filme de zumbi porque a gente gosta do gênero assim, se ele não te incomoveu ou se ele não te deixou tenso ou você acha que isso não é um filme de horror isso é uma percepção sua talvez outra pessoa tenha tido essa percepção de se sentir aflita como ela comentou ele é muito tenso a pessoa do seu lado achou o filme tenso sim, a gente está tentando e como eu estou falando muitas pessoas no Brasil estão tentando e estão pensando e estão lançando esses filmes comercialmente então a nossa intenção aqui em fazer o nosso filme é abrir o foco para que essas pessoas como a nota do filme livre coloca essas mostras diversas para que as pessoas de repente pensem poxa, tem alguém produzindo isso no Brasil vamos atrás disso se você não for um espectador que simplesmente consome o mercado internacional isso não vai mudar nunca não é isso porque a gente quando eu vou assistir um filme eu sei, só um minuto quando a gente vai assistir um filme nacional e eu entro como eu fui recentemente assistir um filme nacional tinham duas pessoas no cinema eu era uma dessas duas pessoas eu falei ok, não tem problema nenhum pelo menos alguém teve a capacidade de lançar esse filme comercialmente aqui em Brasília e a gente poderia assistir isso mas seria bom quando eu tenho uma fila do Guerra Civil agora lá no shopping de trazer esse público aí é outro problema mas os filmes existem comparando alguns mercados diferentes é produzido pouco é isso que vocês não admitem é pouca coisa tá, e aí? o que a gente faz? você faz cinema? é filme acho que tem uma coisa também que... não é? acho que o reclamo também tem que... você está falando que a gente tem que produzir um longa sem... primeiro, você falou ó, não ter dinheiro não é desculpa não é mesmo mas, então, você está sugerindo que eu faça um longa a cada seis meses de gênero com monstros sem dinheiro Gabi, Gabi eu quero a Capital 3 pronta amanhã e a Capital 4 daqui a seis meses a gente tem que se virar alguém pagou sua roupa? hã? alguém pagou sua roupa? eu paguei minha roupa você tem que ir atrás ah, então o cineasta ele tem que ser rico e ter capacidade de financiar os seus filmes ele tem que ir atrás mas é engraçado tudo que eu tenho que dizer vamos passar para o próximo fala agora tudo bem, mano em relação a referência já que falaram de referência aqui especificamente científica vocês pesquisaram teve alguma coisa interessante uma história boa só para quebrar o clima aqui referência estética para o filme em relação a outros filmes você está falando? é, por exemplo, Solano você já ouviu falar de Solano que é um vírus que é um... ah, da parte dos zumbis? isso a gente parou lá no primeiro filme quando a gente parou para pensar como seriam os nossos zumbis isso a gente pensou lá que a gente queria fazer zumbis romerianos que a gente chama, né? lentos com aquela coisa da morte pelo cérebro blá, blá, blá tanto que no começo do filme a gente bota até uma narraçãozinha para lembrar ao público que tipo de zumbis que são mas no 2 a gente já tinha isso bem claro do primeiro são zumbis clássicos do Romero aquela coisa do morreu, levantou, virou zumbi anda lento, come gente a gente não come cérebro que nos anos 80 isso ficou muito popular do zumbi da volta dos mortos-vivos de se alimentar de cérebro a gente não queria isso e aí, mas não aí não foi uma preocupação não foi vamos... eu, Rodrigo, até brincou com a ideia de fazer zumbis velocistas eu tenho vontade de fazer eu não vou fazer mas eu tenho vontade de... desculpa, não vou fazer o longo de zumbis velocistas mas... eu acho que dá para criar uma urgência maior eu gosto muito do Madrugada dos Mortos é um dos únicos remakes que eu gosto e... eu e a gente já conversamos muito sobre ideias de... de uma coisa que deixava eles loucos e... que seriam mais pessoas loucas do que zumbis mas... mas não para esse filme não é responder de forma mais direta a sua pergunta não a gente parou para pensar sobre isso no primeiro chegamos a... a gente quer zumbis clássicos somerianos e vai ser assim até o fim aproveitar e dar uma parabéns então eu gostei eu gosto muito do gênero e gostei muito do filme mas achei também que é um filme de sempre que tem um bom clima vai embora, vai embora tem um negócio seu ali falando sério literatura tem um saco seu aí embaixo Wesley o Wesley, dá o seu endereço para a gente ver os seus filmes sua produção no YouTube lá você tem que procurar então, mas é Wesley de quem? eu estou falando sério ok não precisa ficar no clima ruim galera, é a opinião dele não, mas eu acho certo ele conversar ele estava dando a opinião dele não, ele estava dando a opinião dele pelo menos que se estendeu de uma forma agressiva esse que foi o primeiro o nosso zumbi o nosso zumbi ele vem da ideia da profecia também do bolso que foi iniciada lá no primeiro filme ah sim que é a questão do cordel e da profecia que aqui no DF tem assim, você vê vários lugares com o nome Dom Bosco que precisaria Dom Bosco Boa Dom Bosco e tem uma igrejinha Dom Bosco aqui que tem a referência do local da profecia do sonho visão do Dom Bosco lá na Itália quando ele teve de que talvez tivesse uma possível uma localização dos paralelos que ele dá desse local de jorraria que seria uma terra de jorrar leite e mel isso existe isso faz parte da construção de Brasília tanto que tem uma pedra com essa placa com esse gizete que a gente usa até no primeiro filme nesse segundo filme a gente inicia com um ponto marco da construção de Brasília onde eles delinearam que ali seria o local da possível construção da capital que já no primeiro a gente iniciou com a ideia de onde inicia o paralelo 15 e 20 que é o marco da profecia do sonho e visão do Dom Bosco então os nossos zumbis vêm dessa profecia porque do local onde seria o local de jorrar o leite e mel também seria o local do nascimento do início do apocalipse então a ideia da construção de Brasília se dá nesses aspectos dos zumbis quer dizer da construção dos zumbis já tem depois você tá bom depois ali atrás que você tem bom primeiro parabéns da equipe a gente tinha dado parabéns antes do Belote Lucas mas tem a oportunidade agora de ter a visão da equipe uma pergunta em relação ao primeiro o primeiro ele era mais verborrágico ele era mais barilhento ele gritava mais esse ele é mais silencioso em todos os aspectos assim tanto que por exemplo o primeiro diálogo trabalhei com 20 minutos meia hora de filme por que essa opção de mudar esse tom do filme e se puder fazer uma segunda pergunta é em relação aos cortes da exibição lá do cine Brasília você mudou algumas coisas por exemplo em relação ao Lucas e a Denise teve algumas alterações na relação entre eles na minha opinião ele melhorou o ritmo do filme mas perdeu um pouquinho de esforço o personagem Lucas por isso queria também que você pudesse falar sobre a verborragia eu gosto muito de escrever diálogos bocos no primeiro filme e eles encaixavam melhor então tem o diálogo da antropofagia do Lucas que existe mais para mostrar como o Lucas se achava o intelectuloide do que qualquer outra coisa e essas coisas de quem você quem é mais supercibo Chico Bento ou Cascão ou quem você preferia comer a Mônica a Magali ou a Magali ou a Chiquinha bobagens assim e como o primeiro filme é uma comédia mais do que qualquer outra coisa funciona nesse segundo eu escrevi alguns diálogos assim tinha um diálogo enorme onde o Lucas contava para a Denise que tinha uma tia Jussara que dava aula de piano para ele e ele não odiava piano mas tinha tesão no perfume da tia Jussara então ele ia para aula só para ver era um diálogo enorme só que não estava batendo com o tom do filme porque o tom ele é mais dramático ele é mais pesado e escrever diálogos longos sérios para um filme que já é sobre morte sobre estupro sobre suicídio fica eu como espectador não gosto então o que a gente tinha de diálogos longos que foram cortados a maioria eram cômicos e os poucos dramáticos que foram cortados é porque não funcionavam eu acho que quando você vai fazer um filme de gênero muito dramático muito pesadão ele tem que ser curto e ele tem que ter pouco diálogo eu acho que funciona melhor isso é uma coisa minha como espectador então não adianta o tom do primeiro filme é completamente diferente do segundo a outra foi em relação ao corte significativo que você está falando na outra versão o Lucas e a Denise tinham uma ceninha onde eles transavam que foi inclusive um debate interno na equipe absurda absurdo porque não se deveria não deveria se é machista ele transar com ela se não é gente machista transar é porque ela é uma vítima sexual e aí ela encontra o Lucas e já quer dar pra ele sendo que ela deveria estar retraumatizada enfim eu falei vamos deixar a cena pra ver eu olhei e falei sabe quando ela não te agrada 100% eu falei eu acho que dá pra deixar implícito eu lutei por aquela cena durante muito tempo tanto que ela foi pro filme mas quando eu assisti eu não consegui gostar dela primeiro a gente botou a gente chegou a ganhar uma cena retícula onde o Lucas estava fazendo exercício e ela olhava pra ele e aquilo ficou patético aquilo lá aquela abordagem eu falei nossa mas eu filmei contra a vontade dos meus do meu assistente mas filmei a cena eu vou botar no making of uma das coisas mais ridículas que eu já filmei e aí colocar simplesmente eles lendo historinhas e cortar pra uma deles transando mais ou menos funcionava pra dizer que o relacionamento deles foi evoluindo mas eu ainda achava que não sei se pelo ângulo da cena se não estava convencendo e eu filmei da cintura pra cima pra mim precisar ficar pelado e ficou esquisito não sei eu não gostei eu não gostei da cena eu falei Tiago eu sei que eu lutei pra essa cena mas tira e o Esmeralda tirou eu acho que dá pra ficar implícito eu acho que a dúvida é mais interessante do que você falar que eles transaram com certeza aí a pessoa pode ser que eles tenham ou não pode ser que eles viraram grandes amigos então eu preferia optar pela dúvida do que por algo mais mais expositivo não encaixou e o vibrador o vibrador aí é uma coisa que eu queria porque não sei se vocês separam ao momento onde eles acham as coisas no porta-mala é um dos únicos momentos de leveza do filme o filme ele é todo pesado primeiro ela é uma escrava sexual depois acaba a comida deles depois tem gente que morre a outra a alusão que a Bárbara foi estuprada antes dela pirar o cabeçado então não tem momentos de ok agora dá pra gente relaxar um pouquinho então há um momento onde eles acham um monte de coisas comida e eles acham um lugar sossegado lá sem zumbis que vão conversando sobre bobagens o que você prefere pizza ou chocolate então e aí eu falei nesse momento de leveza cabe um pouco de humor e eu falei ia ser legal se não sei se você separa na hora que ela abre o porta-mala tem CD do Luiz Miguel tem um cavalo da Xirra rosa e um vibrador azul porque não então eu achei que ali cabia entendeu então eu eu gostei do resultado se fosse uma coisa pra ser carregada pro filme inteiro acho que ia ficar demais mas naqueles 5 minutos acho que o filme ele pode ele merece um respiro então foi por isso é uma coisa que eu trabalho com o editor é a gente costuma dizer que edição é um grande exercício de desapego então por exemplo eu imagino que essa exibição em Brasília no Festival de Brasília foi uma espécie de exibição teste talvez eu posso dizer isso foi no Festival de Brasília foi não foi no Festival foi no Cine Brasília uma espécie de exibição teste que não adianta a primeira vez que você exibe o teu filme pra uma plateia você vai capturar as sensações como se fosse até por osmosa você não sentiu isso mas mesmo? é difícil sentir a reação do público como eu falei o público fica muito silencioso durante a Capital 2 mas eu não sei como você senta uma coisa assim e essa cena não deu certo tem uma coisa que flui na energia das pessoas não funcionou o jeito que eu queria e ninguém falou nada mas não funcionou só de você ver numa tela grande e num ambiente que não é uma salinha de edição ou não é no Youtube você já começa a ver ele mais como filme e há duas por exemplo há duas cenas nesse filme que eu não gosto dois momentos só eu falei pros numerosos se a gente fosse mexer porque agora nessa altura a gente não mexe mais no filme mas há duas coisas que eu hoje eu trocaria que é a hora que a Jéssica esmaga a cabeça da amiga com a porta do carro perto do final o som tinha que ser de crânio rachando eu acho que aquele som não tá legal e a hora que a a Ana Flávia tá dirigindo o carro e supostamente ela topela um pombo que é um pombo jogado eu não gosto desse momento também mas fora isso eu olho e tô confortável com o filme então se eu fosse de novo falar pro Esmeralda mexer de novo seriam só esses dois mas é mas sim parabéns pelo seu trabalho realmente é um prazer de conhecer eu acompanho o seu canal já há cerca de um ano e eu não sabia nada de cinema até conhecer o seu trabalho então reconheço é muito bom o seu trabalho como crítico e como profissional obrigado e em questão ao filme eu me senti numa versão de um off-dead e deu uma off-dead brasiliense tecnicamente se bem que eu já assisti alguns episódios eu praticamente eu me senti tensa eu gelei aqui não foi nem pelo ar-condicionado e no final ficou com um gostinho de quero mais como tem que ter um trecho tem que ter um trecho tem que ter uma continuação tem que criar personagem tem que ter ficou com um gostinho de quero mais e eu vi alguns vídeos no seu canal de alguns curtos que você já fez que eu achei totalmente excepcionais e gostaria de saber se você tem intenção de continuar fazendo curtas para estar divulgando e se você tem alguns roteiros engavetados que você pretende seguir adiante caso você saia desse repercurso do capital dos mortos tentar outra narrativa não sei outro tipo de coisa ou seja quero saber se alguma expectativa de uma próxima produção seja curta ou longa é qual você pode fazer com que a céssica é eu vou fazer um por mês eu vou curta sim eu sempre quero fazer o bom de curta é que você quando bate uma ideia você vai faz eu gosto de curta por isso então não precisa planejar com tanta antecedência o Tiago de Mera está conversando sobre várias ideias curtas eu sempre vou fazer mas eu não tenho como te dar uma data longa tem um roteiro que eu já converso há meses chama Vingança do Caboclo que eu escrevi que é um gênero de slasher de assassino tipo Jason Fred Kruger que eu gosto muito mas são as mesmas as dificuldades de sempre é longa é difícil de fazer então ele está pronto ele está na gaveta eu gosto do roteiro talvez um dia eu faça sobre a Capital 3 eu já conversei muito com o Rodrigo sobre isso quando eu fiz o 1 eu não tinha filhos quando eu fiz o 2 quando eu comecei minha mulher estava grávida da minha segunda filha então a ideia era um só agora com 2 filhos já com 3 em 1 não dá para fazer um filme assim sem dinheiro nenhum eu falei com o Rodrigo se a gente conseguisse 100 mil reais eu arrastava o Rodrigo e a gente fazia Capital 3 100 mil né e o Esmeralda pode como seria eu nem não não seria não ia focar na Ana a Ana ia estar certamente e não ia ser necessariamente uma continuação direta ia ser 20 anos do futuro e de repente os zumbis evoluíram agora tem a HQ né que tem várias histórias é isso é outra coisa tem o aproveitar e fazer propaganda inclusive tem lá no meu carro quem quiser comprar os filmes viraram uma revista em quadrinho um dos caras que acompanha meu canal o Douglas me deu essa ideia eu topei e ele começou a desenhar uma história chamada Crônicas de um Mundo Morto e está no terceiro volume agora e ela se passa dentro do universo dos dois filmes há muitos personagens de dois filmes por exemplo essas três as três moças a Bárbara a Francine e a e a Sarah lembra que elas falam que elas tinham um acampamento e que deu tudo errado toda essa história vai ser contada na HQ então todos os personagens vão ter mais informações sobre eles reveladas na HQ e depois de um tempo a gente vai começar a contar histórias novas essas histórias podem virar virar filme no futuro então a Capital 3 seria envolvida nesse universo só que outro filme de zumbi sem dinheiro eu não encaro eu não tenho energia nem juventude para fazer então não sei não dá é difícil fala Oi eu tenho só um comentário breve para você depois de uma outra pergunta não me entendo de filme não faço nada chorrando só que estou eu não entendi você do filme eu achei bem legal eu vi vários estudos eu estou aqui para isso e eu senti eu entendi que você falou que foi uma compensação pelo acesso de casa de portais do primeiro e senti nesse que faltou um pouco faltou desculpa faltou um pouco de casa de portais de Brasília ah sim teve um pouco no início do humor mas depois eu fiquei com a impressão de que não tinha se filmado em outro lugar e vocês não tiveram acesso a locação não sei eu pensei que não é verdade não a gente mora aqui foi mais uma questão de escolha e claro uma coisa foi por exemplo se a gente vai filmar na ONP de novo como que a gente vai deixar a ONP pós-apocalíptica destruir ela então claro que tinha essa dificuldade porque não dá pelo primeiro já está no primeiro o apocalíptico é capaz de começar então a cidade em tese ainda não estava destruída então dava para filmar agora ia ser um problema mais a gente ia ter que filmar o congresso e depois digitalmente envelhecer então para também fugir disso embora a gente não queria mesmo que o filme ficasse referencial demais a gente preferiu valorizar as locações que já estavam destruídas e também porque os personagens eles ficam perambulando e não teria muito sentido eles caem no centro de onde começou eles estão perambulando por diversas cidades a história é um pouco quebrada mas o nome é capital que eu mostro até falei a gente precisa mostrar mais da capital a história é o todo mesmo desses personagens que saíram daqui e hoje em dia estão tentando sobreviver não só alguns ficaram outros caminharam outros pegaram carro então eles estão sempre caminhando e é por isso que não fica centrado no plano piloto por exemplo que é a cara de Brasília se você mostra o eixão da ideia de que o cara passou o apocalipse inteiro tentando sobreviver nas açúrias então a ideia é de que o pessoal cada um foi para um canto e aí o anonimato dessas locações reforça isso então e foram locações excepcionais aqui no hospital aquele chão destruído nossa senhora entendeu então como não usar esse tipo de local nenhum valor nenhuma produção do mundo fora uma coisa hollywoodiana poderia destruir um ambiente daquele jeito então foi uma escolha muito natural você falou que tinha uma pergunta só sobre esse negócio de Brasília eu acho que as pessoas tem uma necessidade de ver cartão postal de Brasília mas eu acho assim foi uma escolha mesmo da produção de fugir e eu acho que a gente mostra Brasília só que não é aquela Brasília que você está acostumado a ver não é o congresso acho que isso é um pouco clichê você ficar querendo mostrar mas eu sempre falei que Brasília tem uma das arquiteturas mais cinematográficas do país que é pouco utilizada isso falando dos cartões postais mesmo só que a gente já fez isso no primeiro fora dos cartões postais também é muito interessante então como no primeiro a gente mostrou todos é incrível no primeiro era a minha grande obsessão a gente não tem congresso não tem catedral mas já estava feito então foi mais por isso eu concordo assim eu achei legal eu só acho que ficou um pouquinho no sentido de que quando você fala que se espalhou para o mundo inteiro ficou parecendo que começou em Brasília mas agora a gente nem sabe mais se está em Brasília mas isso é bom no sul sabe mas isso é bom tanto que no final a gente botou um cara em Porto Alegre na divisa com Uruguai a ideia é que tanto que a Denise Val que começou em Brasília se espalhou por um montão chama Capital que começou em Brasília mas a ideia é que a essa altura pode estar em qualquer lugar a gente entendeu a gente limitar demais para o centrão da cidade não teria sentido no segundo filme mas ela disse que tinha uma pergunta o filme o primeiro saiu em 2000 2008 e se passa 5 anos depois não, mas não parece passado e presente como o filme lançou a gente vai mostrar o outro ou o primeiro o primeiro? não, o primeiro supostamente se passa em 2008 mesmo porque a gente usou algumas cenas do badernaço dos anos 80 e algumas pessoas associam eles estão jogando playstation é, mas tem coisas que tem tecnologia da época eles jogam playstation 2 no celular falam no celular então não sei porque você pegou a vibe dos anos 80 não, não, não o primeiro se passa em tempo real e esse se passa 5 anos depois então em 2013 esse agora? esse agora é bom por um lado não era assim não era diferente tinha menudo tinha embalão baixa é, o Raco é até as 10 isso? sim tá, olha só só um 13 para as 10 você levantou o dedo né? você rendeu né? legal isso bom eu não sou do meio por acaso estava passando aqui e entrei alguém me chamou e falou ah, está passando eu entrei eu sou médico não tenho nada a ver com o mundo do cinema mas primeiro que não achei o filme trecho ah, não me pareceu um filme trecho assistindo assim achei muito interessante ele não é um filme que me fez arrepiar fez assim meu coração bater mais forte mas é um filme que me fez refletir o tempo todo não sei se era essa a intenção mas quem conhece o meu canal sabe o desprezo que eu tenho por jump scares então eu quis evitar eu quis botar um que era do cachorro e até falei eu acho que tem que estar sem sustos mas a ideia não era dar sustos pontuais não a ideia era deixar uma coisa afetiva no final o que aconteceu é que eu fui construindo uma reflexão com aquele cenário de fim de mundo e eu adorei não mostrar os cartões postais de Brasília porque Brasília é uma grande sucata além de perdida com alguns monumentos mas se é só andar para Brasília a gente vê que é uma grande sucata então adorei essa parte e o tempo todo eu fui construindo reflexões nesse cenário de fim de mundo a questão da fome a questão do sexo se é ou não é a questão do ódio da competição sabe e essa questão do final olha quem vale mais o zumbi ou não o zumbi quem é mais perigoso quem é mais perigoso isso aí essa mensagem passou de fato isso achei interessante agora tem uma pergunta por que zumbi? isso eu respondia muito agora que eu já fiz muitas autóxias isso eu respondia muito lá em 2008 é uma obsessão antiga minha isso aí é difícil de explicar eu quando eu era um moleque eu era obcecado pelo thriller do Michael Jackson eu achava a ideia do zumbi ser nada mais do que seu amigo André só que morreu e voltou então ele não teria um poder especial a ideia de ser um cara que vem lentamente e se ele te morder você vira um deles então eu sonhava muito com o zumbi minha psicóloga na época falava que eu não me encaixava nos padrões da sociedade a sociedade inteira era zumbi e eu queria fugir dos zumbis para não virar mais um robozinho enfim papo de psicólogo então eu tinha uma obsessão pelo gênero e não se fazia filme de zumbi no Brasil então eu falei vou fazer vou fazer logo em longa não estou nem aí aí eu menti para o Rodrigo falei que o filme já estava quase 30% não, eu já filmei 30% precisava de um produtor e aí ele opa ele entrou e aí eu falei olha eu não fiz nada e aí era só uma coisa era um gosto eu gostava do monstro eu sempre fui disparar do monstro que eu mais gostei o gênero que eu mais gosto é terror e dentro do terror do subgênero eu sempre amei zumbi sempre achei o mais assim entre eu ter que encarar um vampiro louco um monstro ou 30 zumbis lentos andando na minha direção não tem nada pior sabe aquela coisa de você tentar abrir a chave e osumbi chegando e você não acha a chave entendeu então eu falei por que não se faz no Brasil não se faz em 2008 tinha o Era dos Mortos que é um média-metragem e o Rodrigo Horagão estava fazendo o Mangue Negro não tinha mais nada tinha o Peter também o Peter fez o Zóbio em 1990 mas ainda é muito pouco hoje tem um pouquinho mais mas ainda é um gênero e eu falei pô, é por isso eu acho que é um outro mais interessante do cinema deixa eu ver vamos para uma última pergunta mas tem que ser rapidinho gente desculpa se a pergunta for óbvia sim eu estou recentemente iniciado em cartão de mortos assisti faz uns dois meses o primeiro eu assisti um curto no canal mesmo que você atua e você é um cara que você fica fazendo perguntas o que você prefere ah, o Luiz é isso sim e o Lucas faz um pouco isso no Lucas eu altero o meu completo eu nunca meti no 1 até tem a questão de ser manipodepressivo eu sou manipodepressivo então o Lucas é uma versão mais magra e atlética eu cheguei a pensar em fazer o Lucas na época do 1 o Lucas está ali o Lucas está aqui o Lucas é o Gustavo Gustavo Serrat e nunca vi isso foi sempre óbvio era óbvio o Lucas era eu ele se comportando no primeiro filme da forma que eu comportaria durante o Apocalipse no 2 menos porque ele está bem mais subduzido no 2 então ele tem menos personalidade mas a personalidade já tinha sido estabelecida no 2 era para correr na primeira cena é no 2 era para ele se eu sempre achei que seria poético o Lucas se matar mas aí eu pensei não eu quero dar uma morte mais banal ainda para ele tanto que a morte dele vem do nada na hora que ela tentou qual foi o favorito é o Lucas eu tenho que fazer essa pergunta absolutamente o Lucas e bom só fazendo um comentário eu gostei bastante do filme eu tinha vontade de ver fazer tempo porque eu ouvi falar que o filme em Brasília e o filme de Brasília já é raro e ele já deu vontade mas eu sou uma pessoa meio enrolada pra ver aí quando eu vi o trailer do 2 eu falei eu preciso conhecer isso porque eu achei sim esses eram as expectativas realmente ser sério não ser trash realmente não achei trash o segundo o primeiro é assumidamente divertido e bastante com meus amigos assistindo e gostei muito do segundo parabéns a equipe toda especialmente fotografia que é uma coisa que me interessa muito eu acho um aspecto muito legal do cinema me amarrei na fotografia dele parabéns pra todo mundo antes de ser fechado eu preciso falar isso porque muito mérito é dado pra mim porque o diretor do filme a evolução do Thiago mas cara o Thiago Esmeraldo que não tá aqui o que ele fez na pós-produção desse filme é absurdo então o filme ele só tá bonitinho do jeito que ele tá primeiro porque eu tive gente pra fazer a fotografia então o Gabi foi muito importante nisso o Hugo também e o Thiago conseguiu fazer na pós na pós nos efeitos visuais porque eu melhorei da capital 1 pro 2 modéstia à parte eu melhorei mas o filme não teria ficado bonitinho se não fosse o Thiago Esmeraldo pena que ele teve que ir embora mas eu preciso fazer essa homenagem porque o Rodrigo sabe o Rodrigo tranquilo fazendo assim porque ele que pegou a bagunça que tava o filme e falou não pode deixar que eu vou e ele deixou ele amarradinho então ele mandou muito bem e eu devo muito do produto final a ele eu queria deixar isso registrado então gente passar um de palmas pra o Thiago Esmeraldo conhece o irmão o Thiago Esmeraldo então é isso muito obrigado a todos não sei se vai ter uma cervejinha ou o que vai eu descobri aqui fora agora vamos lá então ah tá vendendo coisa quem quiser tem o um e tem a HQ no meu carro pra vender só fala que ninguém queira sair da equipe tem a Gabi o Hugo quem for da equipe vamos pra frente é vamos tirar uma foto do mundo que participou do filme vem Gustavo o Esmeraldo o Esmeraldo